Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um produto sensacional que se chama Royal Blonde da Olenka Cosméticos. O que ele faz? Ele é um spray de correção de cor. Então quando uma cliente chega no salão com um cabelo loiro levemente amarelado, você lava o cabelo, condiciona e aqui na cadeira, antes de fazer a escova, você aplica o Royal Blonde. O que ele vai fazer? Neutralizar o tom amarelado e o cabelo vai ficar sensacional. E olha que legal, o Royal Blonde tem uma pigmentação azulada, só que quando você espalha, ele não deixa excessos, ou seja, você não altera o tom do loiro, ele somente neutraliza o tom amarelado. E esse é o resultado do spray de correção de cor, Royal Blonde, que proporciona esse loiro lindo com brilho e principalmente sem deixar amarelado. Olha que bacana! Beijo pra vocês! Beijo pra vocês! Beijo pra vocês!